Ah, o Gustavo Boff, o Gustavo Boff foi um jovem aprendiz também, né, Dona Luz? Acho que ele entrou bem novinho também. Sim, 14 anos também. 14 anos, o seu miote mandou ele para a China. Nossa, foi um desbravador? Foi um desbravador. E ele também, assim, hoje ele é cioula. Ah, é? Ceou cioula? É da parte de... Ele é da Maticom. Que legal. Isso eu acho muito importante. Eu fui funcionário do Bradesco e era carreira fechada, que a gente chama, né? Então eu entrei de escriturário, fui caixa, supervisor e cheguei a gerente com 29 anos. Quando o banco acabou com a comissão que a gente ganhava, eles começaram a perder funcionários. O que aconteceu? Eles tiveram que abrir a carreira. Daí eu vinha gerentes de outros lugares. Quer dizer, toda aquela motivação que tinha, que a Soprano ainda tem hoje, de valorizar a prata da casa, o Bradesco perdeu. Então hoje, quem é que perdeu? O Bradesco. Claro. Porque o Bradesco e o Itaú eram assim. O Bradesco estava na frente, o Itaú. Hoje o Itaú passou na frente do Bradesco direto, né? Por quê? Porque o Bradesco perdeu a essência. E vocês mantêm a essência. Sim, muito. A prata da casa tem valor. Tem valor. E eles vão e eles têm muito carinho pelo Instituto, porque são pessoas que viram o Instituto nascer. Claro. Então tem o nosso CEO também, o nosso Saquete, né? Hoje ele está... Com o vice-presidente. Com o vice-presidente, né? O Saquete também conviveu muito com o seu miote, né? Então ele faz questão, às vezes, de ir lá só para falar sobre coisas pessoais. Que legal. Enquanto o seu miote era aberto. O depoimento é mais comovente e muda mais, né? É uma empresa, como a gente ouviu do Francisco, né, Dona Luz? É uma empresa que tem alma, né? Ela tem alma. Isso é raro. Muito presente. Isso é raro, porque hoje as empresas é tudo pelo lucro, né? Que é uma necessidade de sobrevivência também, né? O lucro faz parte da sobrevivência. Sim, isso não dá para... Não tem como tirar, né? O liberalismo... Liberalismo... Me ajuda? Liberalismo. Liberalismo. É uma necessidade de manutenção da empresa, né? Claro. Se não usar o lucro, se desmancha, né? Sim. É uma necessidade de manutenção da empresa.